Estação do Samba Salve Fernanda Maria de Lima Boa tarde Fernandinha, como é que está? Boa tarde Diego, boa tarde galera Estação do Samba, mais um sábado aqui Juntos com vocês, para falar de muito Samba, muito Carnaval, falar do boi Também, né? Começou o Festival de Parintis Chega de papo, vamos chamar o contato Ele vai falar muito também, eu estou ansiosa Eu gosto de convidados, como eu amo Esse tipo de convidados, muito bom Esse cara é Um dos maiores carnavalistas Da história recente Do nosso carnaval Um cara sempre atualizado Um cara moderno, inovador Tira onda Formador de opinião, politicamente engajado Não fica em cima do muro Não fica em cima do muro Vamos se conter hoje O cara está de volta Já falou de Lilópolis Depois de 11 anos É isso? Alô produção, corrija se eu estiver errado Depois de 11 anos O cara está de volta A beijar flor de Lilópolis E também Na Unidos de Bangor Você é baiana dele esse ano Eu sou baiana da Unidos de Bangor Está em todas Está em todas, cara Você não deixa Brincadeira Está pensando que é só você? Vou chamar o cara Para a gente bater esse papo Legal Isso aí, chama, chama Dei de 15 Está na hora de chamar o cara Salve Cid Carvalho Chega mais Como é que está Cid? Tudo bom meu querido? Bom dia Obrigado, gente Que maravilha O Cid está aí Muito bom Cid Carvalho Grande carnavalesco Uma grande figura do nosso carnaval Prazer imenso ter você aqui com a gente Estou muito feliz, gente Muito obrigado Eu só quero anunciar aqui O enredo da beija-fogo Não, eu quero anunciar Que a fantasia, Fernanda De baiana da Unidos de Bangor Vai ser bem pesada Mentira, não passa isso não Aquele projeto Faça não, não passa nada Aquele projeto, né Fortalecimento muscular Isso aí Vamos começar a malhar, Fernandinha Eu estou precisando Muito legal É, Fernanda baiana Do Cid Carvalho Lá na Bangor É isso aí Estou pensando o que? Cid A gente está muito feliz De ter você aqui E a gente começou o programa Falando sobre Toda essa polêmica Envolvendo o prefeito Da nossa cidade Sobre o carnaval Subvenção, coisa e tal Eu queria saber Antes da gente falar Sobre as novidades Para o carnaval 2018 Queria que você comentasse Toda essa questão Sobre o corte inverno Do carnaval Queria que você desse um pouquinho Da sua opinião Do seu posicionamento Boa tarde Fique à vontade Estação do samba O pessoal está assistindo você de casa aí Eu acho que a questão Até parece uma questão E você que está nos assistindo Parece uma questão complicada, né Toda vez que falam assim Em grana Em subvenção Parece que a coisa é complicada Mas não é tão complicada não Até porque matemática É ciência exata Por exemplo A prefeitura do Rio Investe no carnaval Como um todo Tá? Uma estrutura do carnaval Não só de espelho De escola de samba Tudo Carnaval de rua Os blocos Enfim Todo o carnaval 60 milhões E tem um retorno De 3 bilhões Eu pergunto Se vocês tivessem 60 milhões Para investir Com a garantia De um retorno De 3 bilhões Vocês não investiriam Nesse dia Eu investiria É meio que óbvio, né É meio que óbvio Né Então Talvez a coisa Que tenha mais Me chateado Nessa questão aí Não é Se vai Diminuir a verba Ou se vai manter a verba Se é Ele tomou Essa decisão Já Como o Presidente da Portela Luiz Carlos Magalhães Falou Com a partir de andamento Não é isso Só não Essa oposição Cresce e criança De um lado Né E o carnaval E a mulata sensual E a festa do outro É uma demagogia Tamanha É Muito mais me parece Numa tentativa De colocar a população Do Rio Contra o carnaval Do que outra coisa Porque ele esqueceu De falar Que essa festa Que tem a mulata Né Que tem a sensualidade Essa festa Injeta dinheiro Nos copos da cidade E talvez Com essa verba Que o carnaval Proporciona aos copos da cidade Ele pudesse Em vez de aumentar De 10 para 20 O dinheiro lá Das crianças E das creches Pudesse passar De 10 para 30 Até Ou até Construir mais creches Ou cuidar De outras áreas Né Pertinentes A administração Do prefeito Então Essa demagogia Essa tentativa De colocar a população Do Rio De um lado Né E o carnaval Do outro Isso é muito triste Porque o carnaval É a festa cultural Dessa cidade É o que É o que É o que Engloba É o que É Consegue juntar Vários elementos De uma cultura Puxante Né Mas também A gente vai voltar Na história E vai ver Que o samba Como o carnaval Sofre perseguições Desde que se fez samba Nessa cidade Então Me parece mais um Me parece sinceramente Se não é questão financeira Que a matemática Nos prova isso Me parece uma questão religiosa De preconceito religioso Né Me parece que o prefeito Levou o bispo Para dentro da prefeitura Quando não deveria Nós estamos no estado lá Né A religião dele Tem que ficar lá fora E ele tem que Administrar a prefeitura Para todos Os moradores Todas as pessoas Que estão na cidade Do Rio de Janeiro É assim que tem que ser Né Quando ele se candidatou Acredito que ele Soubesse Que ele ia administrar Caso vencesse Como venceu Uma cidade Multifacetada Né Misturada Certo Diversificada E que não dava Só para administrar Para o rebanho dele Tem que olhar Para todas Essas parcelas Essas facetas Dessa cidade Aliás Que é o que nos dá o charme É o que nos faz Cidade maravilhosa Se começar a achatar Onde vai ficar Nossa cidade maravilhosa Complicado né Cid E essa semana E essa semana foi Proposta A parcela Dessa subvenção Em cinco parcelas Se não me engano Quatro parcelas Essa subvenção Eu queria saber Você que é diretamente Envolvido Com a produção Do carnaval Queria saber O quanto isso afeta Se isso é benéfico Ou maléfico Para a produção De um carnaval Essa divisão Da subvenção São cinco parcelas De 200 mil reais Me parece É o que ele falou Eu não estava na reunião Mas fiquei sabendo A partir dos órgãos De imprensa O que eu digo é o seguinte O grande erro Do prefeito Foi mexer na verba Com os projetos Já em andamento Uma coisa É você desenvolver Um projeto Sabendo que você tem Vamos colocar aqui Só a verba Da prefeitura Para as pessoas Entenderem melhor Digamos que você tem Que fazer um projeto Com um milhão de reais Ou você tem Que desenvolver um projeto Com dois milhões de reais Naturalmente Que com dois milhões de reais Você terá um projeto Mais amplo Em todos os sentidos Se você tira um milhão Nesse projeto Você vai reduzir O seu projeto Você vai sendo Automaticamente Você tem que diminuir O seu projeto E adequá-lo A verba que você tem Pois bem Repito O grande problema É que várias esforas Já tinham iniciado O seu carnaval Né? Refazer isso No meio do caminho É muito complicado Não é Ah, o carnavalesco Apaga tudo Aperta uma teclinha ali E deleta tudo E recomeça o projeto Não é assim Né? Há uma As fantasias Que são doadas À sua comunidade Tem um número Né? Se a escola de samba Doa Duas mil fantasias Para a escola Para seus componentes E com a redução da verba Vai ter que mexer nisso É grave Entendeu? Porque fala-se muito No tamanho do carnaval Igor Fala-se muito No tamanho da alegoria Que o carnaval Está grandioso Está luxuoso Mas eles esquecem de falar Do trabalho social Desenvolvido Pelas escolas de samba Em lugares Que muitas das vezes E quase sempre A prefeitura não chega Né? Um trabalho junto A comunidade Em todo sentido De creche A distribuição De cesta básica E repito Distribuição hoje De fantasias Gratuitamente Para os seus componentes Aqueles que ensaiam Toda semana Enfim Tem toda uma dedicação Mas esses componentes Ganham suas fantasias Praticamente De forma gratuita Às vezes pagam uma taxa Um sapato Enfim Mas o grosso Da fantasia é doado Esse componente Vai se ofertando Em uma alteração Porque a verba Vai ser diminuída Então É tudo muito complicado É possível fazer? É possível fazer Se essa decisão Tivesse sido tomada Lá atrás Seria muito mais fácil Né? Mas tomou-se depois Que fique de alerta Para as escolas de samba Que busque seus caminhos Que busque seus parceiros Comerciais Né? Parcerias Para que ela dependa Cada vez mais Do poder público Que seja Autossustentável Né? Que não fique parecendo Que está de peris na mão Né? Pedindo pelo amor de Deus Quando na verdade A escola de samba É um investimento Da prefeitura Não é custo Não é um gasto Não é um desperdício De dinheiro Como fica às vezes Parecendo que é Além de ser cultural É um investimento Há um retorno financeiro Para os cofres da cidade Então As escolas Têm que Que fique com o puxão de orelha Sabe? Os dirigentes Para todos nós Que vivemos o carnaval Que fique com o puxão de orelha As escolas de samba Não precisam E não merecem Passar por isso Fica aí a dica Do Cid Carvalho Puxando o orelha Nas escolas de samba E o carnaval A produção O planejamento do carnaval Para quem não sabe O pessoal que está em casa Vem muito antes Do desfile acontecer Às vezes Antes mesmo Do desfile Anterior Já tem uma produção Já tem um planejamento Para o carnaval seguinte Isso foi um erro Da fala do prefeito Quando ele falou Quando ele opôs Crestes e crianças A uma festa De 3, 4 dias Ele errou A população tem que saber Que o carnaval É feito durante um ano E emprega Gente durante um ano Então não é assim 3, 4 dias realmente não Muito bem lembrado Carnaval é o ano inteiro Carnaval é o ano inteiro A gente que diga É verdade Mas Cid Para fechar esse assunto Do prefeito A gente espera A gente falou aqui No início do programa A gente espera Que isso tudo seja resolvido E que as escolas Encontrem uma forma De não ficar tão dependente Dessa verba da prefeitura Que encontrem parceiros Como você mesmo disse Para que tudo Flua de uma forma Mais tranquila Mais natural Com mais planejamento Ainda mais planejamento Das escolas de samba Porque fazer o carnaval Colocar o desfile na avenida Já é um grande planejamento Ensaiar todas as semanas O ano inteiro Recrutar comunidade Para participar Isso já é um grande planejamento Mas que as escolas Se planejem ainda mais E essa é a dica Do Estação do Samba Do Cid Carvalho Para que a gente tenha O carnaval cada vez mais forte Mais unido Sem depender da verba pública A outra pergunta é a seguinte Depois de 11 anos De volta A deusa da passarela A beija-flor Queria saber Como é que é esse retorno Como é que foi esse convite Se você esperava Se você ficou feliz Se você Retornava Você desejava mesmo Retornar a beija-flor Conta um pouquinho desse retorno aí Eu sou filho da beija-flor Eu costumo falar Não vou pedir herança não Papai Eu sou filho do Anísio Alô papai Cid Carvalho te ama E sem puxar saquismo Nenhum quem me conhece Sabe que eu não sou dessa praia Mas quando o Anísio Carnaval de 1987 para 88 Não, 97 para 98 Apostou numa garotada Para assumir o carnaval da beija-flor Ele estava dando oportunidade Para uma turma desconhecida No meio dessa turma Estava Cid Carvalho Então se existe Cid Carvalho hoje Eu tenho que agradecer a coragem De Anísio e de Laila Que apostaram Acreditaram E falaram Nessa turma Eles não são famosos Eles não são conhecidos Mas eles tem capacidade E condições De desenvolver o carnaval da beija-flor Primeiro é isso Então eu passei na beija-flor De 98 a 2006 Um período fantástico De muitos títulos E enfim Carnavais maravilhosos Falando negritude Eu lembro aqui de Agotime Maria Mineira Anaí de 2001 Que é sensacional Um resgate A Casa das Minas do Maranhão É uma casa fantástica E estava esquecida A gente conseguiu resgatar E mas saí da beija-flor Porque achei que estava na hora De buscar outros caminhos Outros desafios Ariano gosta de desafios E eu não nego O Ariano que sou Conseguidor destino Então essa mistura É quase uma Fernanda da vida Então Ela já era para ter voltado antes Porque volta e meia A turma fazia uma campanha Na internet Volta Cid Volta Cid A família mesmo já falou Te ama Volta Cid E aquilo mexia com o coração Cidinho E eu tive para voltar Pelo menos uma vez antes Anterior Eu tive para voltar Mas acho que tudo tem sua hora Eu chego num momento Que eu acho que a beija-flor Precisa rever conceitos estéticos E o Cid está precisando De um porto seguro No sentido de uma escola Que volte a dar estrutura A segurança financeira Não a segurança financeira No sentido de Ele vai para lá só porque Pensa em dinheiro Não Mas que tenha o seu salário em dia Como qualquer outro trabalhador Dignidade Que é outra coisa Que as escolas precisam rever Certo? A gente se dedica muito Não é justo No final do carnaval Ficar um profissional Outro profissional Sem receber seus salários Tem que ser revista também Eu acho que nós estamos No momento de passar A limpo isso tudo E eu volto para a beija-flor Com essa expectativa Uma escola com estrutura Uma escola que é a minha casa Uma escola que me fez Para o carnaval Que me apresentou ao carnaval E que a gente precisa Fazer uma bela apresentação Em 2018 E fará Se Deus quiser E se Fica chateado Não Não Desejo para vocês Excelente desfile Que o seu futuro Segundo lugar Está ótimo Eu espero Eu espero Que o seu futuro Seja a vitória da beija-flor Segundo lugar Está ótimo Cid Para voltar Beijo E o salgueiro também E o salgueiro também É o salgueirense Fica para terceiro Todo sábado Fica aqui perturbando Fica com terceiro É A briga está boa Que já viram Cid E essa sua primeira passagem Da beija-flor Você acha que em que Vai ajudar Para esse retorno Essa sua experiência De você já conhecer Já ter um convívio Com a beija-flor Já ter uma história Você matou a charada É conhecer aquele povo Já conhece Eu cheguei Encontrei Todo mundo Lógico Com 11 anos a mais De vida Graças a Deus E eu também Experiência Mas encontrei Tanta gente Que eu tinha deixado Tanta gente Que eu sentia saudades E eu sei exatamente O que eles querem No sentido Por exemplo De fantasias Eu sei exatamente Onde aquele povo Vai Eu sei o que eles gostam De vestir Nesse sentido É muito tranquilo Porque Eu conheço Aquele povo Eu falei Na primeira vez Que eu voltei Agora a quadra Já né Fazendo parte Da comissão De carnaval Eu voltei Assim Parecia que eu não Tinha saído É engraçado né Parecia que eu não Tinha ficado 11 anos fora E 11 anos É um tempo Considerável Para você voltar Aí parecer Que dá tudo Mas há uma empatia Cid Carvalho E aquele povo De Nilópolis É um casamento bacana Isso é bom Isso que vale a pena De a gente ouvir Só aí foi Cid Carvalho Fernanda Se despede do Cid Ai gente Caramba É muito bom Nem deu tempo Nem a gente fala De Parintins Nem deu tempo De Parintins Nem deu tempo Mas vale ressaltar Vamos falar um pouquinho De Parintins Com respeito Pela essência Eu acho que é importante A gente falar Você pega Os burros de Parintins Você vê a cultura Da floresta Do ribeirinho Enfim A cultura amazônica Resgatada Não Retratada Com imenso respeito Você não consegue imaginar Nenhuma influência Estrangeira Da cultura estrangeira Da cultura pop Seja lá o que for Dentro do movimento De Parintins Há um cuidado Evoluíram Modernizaram Mas não abriram mão Da essência E da raiz É emocionante O que eles fazem Lá no meio Do norte Do país Numa ilha O que eles fazem É deslocar Pra quem não conhece O festival de Parintins São três noites De festival Começou ontem à noite Tem hoje E amanhã TV Cultura Partidas 21 horas 22 horas Né? 21 horas Na TV Cultura Boi garantido Que é o vermelho E o boi caprichoso Que é o azul Duelando Três noites lindas Com suas torcidas Participando Com jurados E no final Das três noites Quem fizer a melhor pontuação É o campeão Então o pessoal Que não conhece Da cultura Não conhece O festival de Parintins Hoje à noite A partir das 21 horas Eu vou estar lá Vou fazer aquela minha pizza Hoje a dia O festival de Parintins Só dá eu E vale ressaltar O Carvalho lindo Da TV Cultura Parabéns gente Muito bom Parabéns Levando o seu nome Na... Fazendo juiz A TV Cultura Fazendo juiz Ao que se propõe A questão de parabéns Muito legal Mais tarde eu estou lá Então o pessoal assiste também Vale a pena Parintins É isso aí Cid Carvalho Ele vai embora Vou fazer a última perguntinha Para o Cid Para ele ir embora Cid Ele quer me ferrar 30 anos de carreira No Carnaval O que que falta O Cid Carvalho conquistar O que que o Cid Carvalho Almeja ainda na carreira O que que falta Rapaz Mas que pergunta difícil Ele deixou a última Para a vida Colocar ali saia justa Olha Quem entra numa disputa Por mais saudável que seja Por mais respeitosa que seja A gente quer ganhar Mas nós já ganhamos Carnaval Nós já temos títulos Eu tenho Eu sou respeitado Eu sou querido O que que me falta Tudo que eu tenho Foi o Carnaval que me deu O que que falta do Carnaval O Carnaval O Carnaval já me deu tudo Eu sou muito é grato Ao Carnaval Aos amigos que eu fiz No Carnaval Agora se eu puder colocar Vila de Ígolo II No próximo E a vez já for ganhar Não vou ficar chateado não Mas essa é brincadeira Meu respeito O povo de Vila Isabel Que é o Paulo Barros Que eu adoro Meu amigo Eu sou muito é grato Ao Carnaval E a todos vocês Que me respeitam Que gostam de mim Muito obrigado Gente A gente tá indo lá Antes de ir embora Né Aquela levantadinha básica A Ana Bruna descobriu Hoje foi fácil Hoje foi fácil Mocidade Unida de Santa Marta Minha escola Minha raiz Minha essência Primeira escola de samba Quando eu cantei São Merredo Na minha vida Que maravilha Carnaval 2004 Eu me estreio Como intérprete de São Merredo Foi na Mocidade Unida de Santa Marta Pessoal Santa Marta Um beijo grande A todos vocês Mestre Sidão Toda a comunidade Lua galera de Santa Marta Beijo grande Tá Obrigado pelo carinho de sempre Estamos juntos E é isso aí Estação do Samba Vai ficando por aqui Hoje foi Sid Carvalho Lembrando que segunda-feira Temos os melhores momentos Lá no canal do Pretinho Lá no Youtube Dá aquele like Se inscreve no canal Se inscreve lá E aí acompanha Tem outros programas Estação do Samba Vários programas Que já tivemos aqui É isso aí Estação do Samba Todos os sábados A partir do meio-dia Temos um encontro marcado aqui Eu, você Fernanda Maria de Lima E sempre Um convidado especial Essa semana foi Sid Carvalho Semana que vem tem novidade A gente vai guardar essa novidade Uma semana que vem Semana que vem tem novidade E mais um convidado especial Conto com a audiência Com carinho de vocês Um beijo grande pessoal Bom fim de semana Aproveitem as dicas da Fernandinha Fiquem com Deus Beijo gente